E aí galera, vou postar mais um Cleomod bacana aqui pra vocês Esse daqui é o Cleomod pra vocês atirarem de dentro dos veículos, de dentro do carro Então vou pegar algumas armas aqui Quem utiliza o meu pack do GTA400, que é esse daqui que eu estou demonstrando Vocês vão ter que remover um arquivo que tem dentro da pasta CREO É o último arquivo que está lá embaixo WSIV DK22Pack É o último arquivo que começa com WSIV DK22Pack Remova ele, que removendo ele vai desativar esse mod de trocar armas como no GTA IV Então aqui, repare que as armas vão trocando igual no GTA San Andreas Original Então vai precisar disso Porque senão ele não vai atirar de dentro do carro direito Vai ficar bugando Então, feito isso, adiciona o Cleomod deste mod aqui Dentro do seu... Da sua pasta CREO E adicione também um arquivo que vai vir junto dentro do GTA 3.img Então vou pegar um veículo aqui conversivo aqui de... Fácil visualização E para quem usa o controle de PS2 Os comandos no controle do PS2 é o seguinte O botão de visão esquerda Que é quando você olha para este lado, a visão esquerda Ele vai ser a mira Ele vai mudar, vai ser a mira Segura Que é o... L2 L2 Então aqui, se segura ele mira Repare que o Nicol Bellic Ele muda para todos os lados Muito bacana Ele mira para todos os lados Para atirar é o botão de tiro mesmo Lá que... Quem estiver usando o meu... Minhas instruções lá do meu tutorial de armas Lá, de controle É o R1 O R1 atira normalmente Então Tá aqui, já tá funcionando Para trocar a arma É só apertar a visão lá O R2 Ele troca O R2 Ele troca E mira também E dá um tiro logo de 12 de boa Só ir trocando Essa arma aqui Já é muito grande E assim vai Só que A complicação É só para dirigir o carro E atirar ao mesmo tempo Quem estiver usando o controle do PS2 Então Vou tentar Se acelera bastante Segura a mira Controla no analógico Deixa eu acelerar com o X E atirar com a ação Não sei como é que ele consegue acelerar E fazer isso tudo Mas Tá aí Solta O acelerador E volta ao normal Segura Ele No teclado Os comandos são A letra Q Que é a arma anterior Né Vocês podem Aliás A letra Q Não É o mouse Mesmo R2 No mouse E o de mira O de mira Mesmo Normal E o que atira Então No teclado Eu acho que é até mais fácil Controlar o veículo Mas eu não sou acostumado A jogar no teclado A câmera Você tem que mudar Com o mouse Eu não sou acostumado Eu não tenho perco A noção de tudo Aqui eu não sei nem para onde Vai que não vai Eu só sei jogar No controle De PS2 Aqui Mas tá aí Vocês veem que Segura a mira Do mouse E atira normalmente Ele Vai Então deixa eu voltar Para o meu controle De PS2 Aqui que é mais fácil E é isso aí galera Quem quiser Só mirar aí E mandar bala aí Beleza Então Fui Beleza Beleza